Eu tô saindo do gol, eu tô, tô, gal, dia de jogo, dia de atuação, não importa o campo se é gramado ou terrão, zero, um posicionado, reflexo, sexto sentido, me chamo... Olá, amigos do Saindo do Gol. Hoje, no nosso programa, trago duas feras aí do nosso futebol, um ex-goleiro e um grande ex-goleiro do Fluminense, que fez histórias na década de 80, e um grande jornalista do nosso futebol brasileiro, né, Vascaíno Rosco, nosso amigo Fábio Azevedo e meu grande amigo Paulo Vitor. Pessoal, bem-vindo ao Saindo do Gol. Obrigado. Faz tempo que a gente tá aí tentando conversar, bater um papo, agora deu certo, né, prazer realmente falar com você, Júnior, e prazer em vê-lo, Fabinho, torcedor, sofredor. Faz parte, Paulinho, que prazer em ver você, obrigado, Júnior, pelo convite, grande abraço a todos do Saindo do Gol, olha, é um prazer estar com vocês, tô até vestindo a camisa aqui, Júnior. Pô, que moral, que moral. Já tô com um presente aqui, veio esse presente. Ô, Paulinho, você sabe que quando ele começou a apresentar, eu falei assim, achei que ele ia falar assim, ex-atacante, que tem tempo que eu não jogo futebol, por conta da pandemia. Mas eu maltrato os goleiros, hein, Paulo Vitor, não tem moleza comigo não, hein. Por quê? Você é médico, alguma coisa ou não? É, eu sou o goleiro, eu sou aquele cara que tira o sono do goleiro, toma o gol, jorra, provoca. Ah, eu tiro o sono do goleiro. Ah, tá certo. Mas eu já vi você jogar, cara, você joga muito. Bom, bondade sua, bondade sua, você é amigo. Você joga de manhã, de tarde, de noite, você joga de madrugada também, pô. E esse é o problema, a pandemia não tá deixando eu jogar essa quantidade toda. Aí, partir pro futebol, joga uma vez por dia e tal, outra vez. Aí é outra coisa, quem sabe, sabe. Eu não tenho essa habilidade toda pra jogar futebol. Se eu tivesse essa habilidade pra jogar futebol, eu não ia dar goleiro, não, velho. Bom, Paulinho, Júnior, deixar bem claro que Paulo Vitor, na época em que eu torcia, que eu não torço mais, né? Não, mentira, eu torço pra caramba ainda. Mas na época em que eu ia pra arquibancada, ele me deu muitas tristezas. Não me deu alegria nenhuma. Pô, Romário saia na cara do gol, pum, pegava. Agora vai Romário contra Paulo Vitor, pum, pegava. E Romário começando, voando, né? Mais rápido que imediatamente. Mas Roberto Dinamite tem umas histórias boas com ele. A gente vai contar aqui. Sim, eu tive o prazer de estar com essas duas feras aí. O Paulo Vitor me convidou quando ele veio aqui no Rio pra um churrasco. Ele me convidou, tá vendo? E a gente ficou um bate-papo, eu, Paulo Vitor, Roberto Dinamite, fantástico. Mas eu levei, mas nós levamos o ídolo dele, cara. Levamos o Roberto Dinamite, pô. Super bem representado. Eu chamo ele, pô. Verdade, verdade. Vou puxar a orelha do Bob. Pois é, puxar a orelha do Bob lá, pô. E as histórias fantásticas. Foi uma tarde inteira, né? Tarde e noite, e a resenha não acabava. Mas foi bem incrível estar com essas duas feras. E, PV, falando aí de Vasco, né? Especial aí com o nosso amigo Fabinho. Você teve mais vitórias do que derrotas contra o Vasco? Contra o Vasco? Nossa Senhora! Isso aí era fatal. Na década de 80, o Vasco penava. As duras penas pra ganhar do Fluminense na década de 80, né? Eu perdi muito pouco pro Vasco mesmo. Perdi muito pouco pro Vasco. O Vasco, quando a gente entrava pra jogar, o Vasco já tremia. Pô, pegar o Fluminense, derrou, viu? Ah, era. Era bicho certo, né? Era bicho certo, não. Era a mesma coisa jogar contra o Flamengo, Juninho. Era bicho certo. Mas brincadeira, mesmo naquela década de 80, acho que não, né? É, que é isso. Eu joguei... Dos títulos, dos títulos que eu disputei contra o Flamengo, eu ganhei os títulos. Mas eu tive também mais vitórias contra o Flamengo do que derrotas. E, Fabinho, tu lembra de algum jogo especial aí, o Paulo Vítor jogando contra o Vasco? Ah, tem muitos. Tem muitos, tem muitos. Tem jogos especiais. E assim, o Fluminense tinha uma seleção. A minha primeira memória afetiva do futebol, eu sou de 7x7, ela vem em 84, na final do Campeonato Brasileiro Vasco-Fluminense, em que o Fluminense vence o primeiro gol do Romerito, depois empata, né, em 0x0. E, assim, o Fluminense, como disse o Paulo, é a freguesia que vai até a década de 80 e inverte na década de 90. Aí o Fluminense não pode ver o Vasco. Aí o Vasco começa... Agora só dá Vasco em frente ao Fluminense, porque o Fluminense, não no início da década de 80, mas já para o final, os times eram bem mais ou menos. E o Vasco podia ter um time melhor, o Vasco perdia. E depois inverteu. O Vasco podia estar com um time mais ou menos Fluminense melhor, dava Vasco. Então, assim, o primeiro jogo que eu lembro, assim, é a final de 84. E era um time máximo, Fluminense. Naquele momento era um time máximo. Que, para mim, Paulo, não sei se você concorda, apelidada a máquina na década de 70, claro, por Rivelino, Paulo César Caju, mas a verdadeira máquina de conquistas, para mim, é o teu time. 83, 84 e 85, né? Não tenha dúvida, Fabinho. Isso aí a gente sempre discutiu, nos bastidores, até lá dentro do próprio Fluminense. O Fluminense se constituiu como máquina porque trouxe grandes jogadores da época, né? Rivelino, Paulo César, Gil, Dom Paulo, uma galera, certo? Ah, montou-se uma máquina, né? Beleza. Mas foi uma máquina que ganhou só um bicampeonato. Não ganhou mais, né? Ganhou um bicampeonato. A nossa, não. Nós ganhamos 83, ganhamos 84, ganhamos 85 e ganhamos o brasileiro de 84. Foram quatro títulos consecutivos fora as Taças Guanabara, Taça Rio e alguns outros torneios que nós conseguimos, né? Então, nós sempre incutamos que essa, sim, foi a máquina tripulou, porque foi a máquina de ganhar títulos. Nós ganhamos muitos títulos desde a época de 83 até 87. E, P.V., depois da... A gente está falando de 87. Vamos falar um pouquinho aqui de goleiros. Tivemos o grande Félix, Castilho. Mas, para você, né? Quem foi o grande ídolo e o grande goleiro tricolor? Tirando você, é claro. Para mim foi o Félix, sem dúvida nenhuma. O Félix, porque eu vi jogar. O Félix foi tricampeão do mundo mesmo. Tricampeão do mundo. Eu vi o Félix jogando em 70. Vi a gente fazer fantástica. Defesas fantásticas. Vi contra a Tcheco-Flovaca, vi contra a própria Inglaterra, antes do Jairzinho fazer o gol. Se o Félix não tivesse feito as defesas que ele fez, o Brasil não teria vencido a Inglaterra e nem teria passado pela Tcheco-Flovaca. Então, eu imputo. Para mim, o maior goleiro que já passou o Félix foi o Félix. Não tenha dúvida nenhuma. Entendeu? Eu conheci o Castilho já como treinador. Não conheci o Castilho jogador. Eu, ao contrário, eu vi o Félix jogador. Eu vi ele jogar. Eu me espelhei em muitas coisas nele. Entendeu? Então, para mim, o meu grande ídolo hoje dentro do Campeonense do goleiro é o Félix. E, Fabinho, para você, Vascaíno Roxo, quem foi o grande goleiro do Vasco para você? Sempre que eu respondo isso, eu tenho que justificar, porque eu vi dois gigantes com a camisa do Vasco. Mas, como eu disse, a minha memória efetiva começa com o Acácio. Então, eu tenho o Acácio e o Carlos Germano. O Carlos Germano ganhou mais. É o atleta, o goleiro mais vitorioso dos que eu vi. Eu sempre faço o corte como fez o Paulo Vítor, de quem eu vi jogar. E é claro que eu sei da história do Marbosa, do Mazaropi, do Roberto Costa, que era o goleiro do Vasco na final de 84. Mas, quem eu vi jogar na final de 89, Vasco e São Paulo, foi uma das maiores partidas que um goleiro fez, dita, inclusive, pelo Ricardo Rocha, que jogava no São Paulo à época, e foi o craque daquele campeonato, o Acácio. O Acácio pegou demais aquela final que o Vasco venceu no Morumbi por 1x0. E depois, o Carlos Germano, em 98, campeão da Libertadores, brasileiro de 97, que ele pega na final com o Palmeiras também, é uma enormidade. Então, assim, eu fico com esses dois goleiros e costumo brincar o seguinte, no time que eu montei dos sonhos, dos jogadores que eu vi jogar, o Acácio começa o jogo e o Carlos Germano entra no segundo tempo e os dois ficam de boa. Ele fala, pô, tá, beleza, é importante a gente jogar. É verdade. Tiveram grandes goleiros, inclusive, outro dia eu estava assistindo um vídeo de Botafogo e Santos, como você agora, Fabinho, falou do Acácio, o que o Wagner pegou nas duas partidas foi um absurdo. Então, assim, em 95, o que o Wagner fez, que poucas pessoas acompanham um pouco da história, principalmente de goleiro, por isso que eu fiz um canal para falar de goleiro, que ninguém fala de goleiro, quando fala, fala mal. Mas também eu tenho o Wagner como, como o Acácio fez uma grande atuação na final contra o São Paulo, o que o Wagner pegou nos dois jogos da final contra o Santos foi um absurdo. Juninho, posso levantar, até em cima disso que você falou, um tema para a gente falar aqui? Lógico. E quero ouvir a opinião de vocês, que são da área, porque, assim, você falou assim, há muita gente, quando fala do goleiro, fala mal. Eu não sei se vocês concordam que o falar mal aumentou, porque há uma exigência muito grande, como a regra hoje não permite que a bola recuada, recuou, o goleiro pegou, se jogou no chão, até a década de 80 era possível, e depois da década de 90 veio essa regra que recuou, não pode pegar com as mãos, o goleiro é obrigado a saber trabalhar com os pés. E hoje, na minha concepção, erradamente, está se privilegiando quem joga bem com os pés. Eu acho que jogar com os pés é um a mais, tem que ser bom com as mãos. Na minha avaliação, acho que o goleiro, o cara pega tudo, mas com os pés não é tão bom, mas se ele pega tudo, para mim, eu contrato. Ah, não, ele é muito bom com os pés, bate falta, bate pena, faz gol de bicicleta, e com as mãos? Ah, é inseguro. A exigência é maior nas mãos. Então, acho que fala-se muito mal do goleiro por conta disso, que quer que o goleiro seja um craque, que ele pegue com as mãos em excelência e com os pés jogue na mesma excelência. Não sei se vocês concordam. Fabinho, é o seguinte, até na brincadeira, antes de começar o programa, eu falei o seguinte, se o goleiro fosse habilidoso, não seria goleiro. Já começa por aí. Já começa por aí. Ele não seria goleiro. O goleiro vai para o gol porque ele não tem essa habilidade toda. Certo? O goleiro está ali para evitar gols. Ele evita os gols. Se ele vai defender com peça, ele vai defender com a cabeça, se ele vai defender com a mão, isso aí não interessa. Você tem que evitar. Então, agora, ah, que o goleiro tem que saber jogar com os pés. É errado. Isso aí é errado. Entendeu? O goleiro tem que começar a jogada? Meu amigo, de nada. Bola para o mato, meu amigo. O jogo é de campeonato. Eu não preciso entregar a bola no pé do atacante e tomar o gol? Eu não. Eu prefiro chutar e acabou. Acaba o lance. Agora, hoje, os goleiros, não é os goleiros, são os treinadores que passam e dizem, ah, os goleiros têm que começar a jogada. Maravilha. Quando você tem essa habilidade, qual é o goleiro que se tem a habilidade hoje para se fazer isso? Eu vejo só um que aí está sobressaindo, que é o Eber. E realmente, a gente sabe, mas não tem, assim, uma habilidade total. A gente sabe trabalhar com os pés. Agora, habilidade, zero. Ah, mas o Rosério Senni foi um... Tinha habilidade. A gente tinha habilidade de reposição de bola e bola parada. Acabou. Então, se você for ver e analisar todos os goleiros que tentaram fazer isso e que tentam, já tomaram gol. Já tomaram gol. Inclusive, na era Diniz, no São Paulo, e até mesmo na passagem do Diniz no Fluminense, os goleiros foram bem criticados por isso. Quantos gols o Volpi tomou no São Paulo por não ter essa habilidade? Se ele tivesse dado um chutão, não teria tomado gol. O próprio Fluminense também. Eu lembro que até o próprio Rodolfo, o Agenor, tiveram muita dificuldade porque ele queria que saísse jogando o tempo inteiro. E eu concordo que goleiro, primeira coisa que ele tinha que fazer... E nem vão nem longe, né, Juninho? Mais recente aí, esse garoto do Flamengo, o Hugo, entendeu? O próprio Diego Alves já tomou gols assim. Sim, verdade. Isso aí, meu amigo, isso aí é uma invenção. Uma vez, um amigo meu, não vou citar o nome aqui, mas um amigo meu falou assim, ah, daqui a um tempo vai se acabar o goleiro. Vamos colocar um líbero lá e vai acabar o goleiro. Maravilha. Então, coloca-se o líbero lá e vamos ver se não sai gol. Eles fazem isso como futsal. Coloca o goleiro líquido e toma um gol. Não tem jeito. Não tem jeito. Você entendeu? Então, eles fazem tudo para tentar dificultar para o goleiro. Dificultar para o goleiro. Porque o goleiro, quando ele vai se aprimorando mais, a técnica vai aumentando, a tendência maior de fechar o gol, eles vão diminuindo os gols. E quando se diminuiu com os gols, parece que o jogo fica chato. Chato para quem não faz o gol, mas maravilhoso para quem está no gol porque pega tudo. Entendeu? Então, eu lamento essa situação que começou realmente na era de início aí e o goleiro queria saber jogar com os pés é complicado e vai complicar muito mais ainda daqui para frente. Porque nós temos uma tendência até de mudança de gramado como nós já estamos acontecendo. De trazer o gramado sintético que vai acontecer que a grama sintética em termos de manutenção é mais barata do que a grama natural. Essa tendência vai ocorrer. A bola vai se tornar mais veloz. Aí vai complicar mais ainda. E fora que os campos ainda são molhados, né? Pois é. Justamente. Entendeu? O que acontece é que se fala muito que é uma verdade a posição goleiro foi a que mais evoluiu no futebol com os treinamentos. Só que tiveram coisas lá atrás que hoje falam que é mais moderno mas você, PV eu já vi alguns vídeos principalmente de cobertura de jogar adiantado você fazia naquela época como ninguém. Você fazia cobertura jogava adiantado e aí eles estão colocando isso hoje como se fosse algo moderno, né? Eu não entendo isso. Eu estava vendo na Copa do Mundo aquela Copa do Mundo que a Alemanha foi campeã se eu não me engano foi em 2014 ou em 2018 não sei. 2014 no Brasil contra a Argentina. Pois é, 2014. Ah, mas o... Noia. O Noia. O Noia que está inventando isso, sair do gol saber jogar sair do gol saber do gol jogar porque é isso isso aí a gente já fazia muito tempo. Entendeu? Já fazia muito tempo. É óbvio que hoje a televisão tem mais recursos entendeu? A internet você tem a internet os treinamentos eu vou até fazer uma pergunta para o Júnior que foi treinador de goleiro também no Boa Vista eu faço uma pergunta vamos lá evoluir o treinamento de goleiro? Evoluiu? Por que os goleiros não seguram mais a bola hoje? Por que o goleiro não sai mais do gol hoje? Concordo. Por que o goleiro transfere a responsabilidade para o zagueiro? Isso eu não entendo eu tenho questionado alguns treinadores de goleiro conversados ah, mas a bola é diferente a bola é mais veloz meu amigo você treina com essa bola todo dia você tem que saber o tempo de bola você tem que ter velocidade para chegar na bola isso aí é o normal que você faz no treinamento agora dizer que a luta é diferente que a bola é diferente não se a bola fosse diferente se você fosse o seguinte ó cara eu nunca joguei com essa bola aqui eu vou jogar com uma bola de medicina e bola não vou mas se eu treinar com ela todo dia eu vou jogar isso aí eu faço uma pergunta Juninho você que foi treinador por que que está acontecendo isso no futebol brasileiro? para mim é até uma resposta assim bem simples de explicar isso às vezes parece uma coisa meio arrogante mas não é isso depende muito do preparador de goleiro eu digo que tem que existem o preparador de goleiros e o treinador de goleiro o treinador de goleiros um exemplo o Fabinho jogou futebol joga seu futebol ele tem a sua habilidade se o Fábio se o Fábio Azevedo pegar um dia e ele assistir vídeos de treinamento de goleiro ele treina um goleiro mas aí preparar um goleiro mostrar onde está onde estão os seus defeitos suas qualidades você tirar do goleiro e mostrar para ele o que que ele está fazendo de errado o Fábio não vai saber fazer isso aí não vai saber executar então infelizmente temos muitos treinadores de goleiro se você falou assim que eu dou uma saída de gol uma vez me perguntaram como fazer um goleiro sair do gol fazer ele ter coragem primeiro você tem que ensinar ele uma coisa que é leitura quando a bola sai é chutada tem goleiro que consegue ter essa leitura mais rápido em 10 8 metros e já sai para um encontro e outros que não conseguem ter essa leitura então quando a bola viaja já chega nos seus 20, 25 metros ele quer sair e aí ele vê que não dá para sair então primeira coisa é essa leitura outra é muito mais fácil você socar uma bola do que você segurar então começa a fazer o seu goleiro a socar porque ele vai pegar o tempo de bola mais coragem e depois a coisa vai ficando mais fácil e aí vem uma outra coisa aqui que você acabou de falar ninguém segura a bola você vê nos treinamentos eu treinei centenas de goleiros milhares de trabalhos você bate forte você chuta eles vão lá e caem com a bola eles seguram chegam no jogo não fazem por quê? é uma parte psicológica de que às vezes o próprio treinador a situação de jogo faz com que ele não tenha essa segurança então assim eu em particular eu sempre passei para os meus goleiros essa tranquilidade e a capacidade que eles têm para poder fazer porque a gente faz um treinamento então isso depende muito do treinador passar isso para eles uma coisa que acontece muito no futebol Fabinho e você com certeza observam isso no futebol hoje o goleiro faz uma defesa importante o que ele faz? ele cai simulando o quê? me machuquei quantas bolas quantas quedas a gente faz no treino e eles não se machucam eles acabam desvalorizando o que ele acabou de fazer ele faz uma defesa incrível e fica no chão lá pedindo atendimento médico isso é ridículo eu detesto isso e aí quer fazer uma cera sem necessidade e eu falo muito com o meu filho o goleiro acha que ele está isso é uma das coisas que eu falo para os meus atletas acha que está esfriando o time se seu time está defendendo bem concentrado está sendo atacado mas está defendendo bem porque está concentrado quando você faz uma cera o que que acontece você desconcentra o seu próprio time de repente se o outro time estiver mais ligado o teu time pela tua cera ali dois, três quando você ficou quieto ali você vai se desconcentrar e o que que acaba acontecendo a maioria das vezes se toma o gol não é verdade Fabinho? é verdade é verdade você tem toda a razão e os goleiros hoje eles trocam a responsabilidade muitos não querem assumir o seu papel a sua importância é claro é igual na pelada num tempo desse Paulo é uma brincadeira mas é uma verdade o cara tomou o gol aí eu olhei para a tela e falei porra não deixa chutar então sai do gol não precisa de goleiro não deixa chutar o goleiro está ali para isso não deixa chutar não precisa de goleiro então assim é o cara que não quer ser exigido ele quer sair na foto mas não quer ser exigido então é diferente eu acho que hoje tem muito treinamento tem muito ensinamento para o goleiro hoje diferentemente da época que o Paulo agarrava você consegue conhecer muito bem o seu adversário claro que o Paulo Vitor na época dele aqui do Rio de Janeiro conhecia os seus adversários direto por jogar muito mas quando ia sair as informações eram poucas hoje não hoje o próprio jogador recebe um material na concentração estuda a forma de cobrar um pênalti tudo isso ele tem só que eu acho que hoje os goleiros estão mais preocupados com o cabelo estão mais preocupados com o patrocinador para mostrar estão mais preocupados com o estilo ao invés de agarrar e só voltando naquela questão que eu levantei me veio a cabeça o Iguita em 90 o Iguita foi maluco hoje é estilo de jogo eu não consigo entender onde é que houve essa mudança porque para mim tudo é maluquice porque tem que agarrar primeiro não existe essa definição sabe é o seguinte o tipo de treinamento que existe hoje como evoluiu eu quero saber assim como evoluiu o treinamento do goleiro como evoluiu certo porque eu vejo treinamentos de goleiros aí eu vejo treinamentos de goleiros que a gente fazia isso há 20 anos atrás muita queda muito chute isso aí a gente faz sempre fez mas a evolução de treinamentos técnico para goleiro por exemplo perfeição e saída de gol eu não vejo a gente fazer saída de gol não vejo treinamento de saída de gol dos goleiros não vejo o último goleiro que eu vi que saia muito bem do gol muito bem para mim depois não teve outro era o Elton no Vasco justamente por quê? porque ele trabalhava para isso eu tinha um treinador que falava assim meu filho perfeito a gente nunca vai ser não adianta que a gente a perfeição não se chega mas podemos se aproximar dela a gente só se aproxima da perfeição com a repetição porque que o Zico quando batia falta ele só precisava de uma bola mas ele ficava lá quase uma hora sabe o que acontece hoje sabe o que acontece hoje outro dia eu conversei isso com o Zico e ele falou o seguinte hoje você pega o jogador para bater falta vem a fisiologia e tira o cara aí o Zico falou para mim o Zico falou para mim assim vai lá ver se na minha época tinha alguém para me tirar lá e outra todo final de semana tinha gol de falta você vê hoje falando do Flamengo o Flamengo hoje está dois anos sem fazer um gol de falta né então o que que acontece vem essa parte da fisiologia que eu acho um absurdo antes do treinamento os caras estão lá mesa de como é que é o nome fute mesa fute mesa os caras estão jogando altinha os caras estão jogando um fute vôlei estão brincando não sei o que aí ele não tem desgaste mas na hora de bater um pênalti na hora de bater uma falta tem desgaste você vê que você sabe você sabe rapidinho fala contra o São Paulo ano passado o Flamengo perdeu dois pênaltis com Pedro e com Bruno Henrique os dois pênaltis muito mal batidos tem treinamento não eu tenho informações eu tenho informações que o Gabigol treina pênaltis praticamente toda semana me fala vocês dois que acompanham futebol qual foi o último pênalti que o Gabigol perdeu sabe por quê porque treinar ele treina então se ele treina ele tem ele como você falou ele cria o hábito da repetição e hoje não se faz mais isso tem essa muleta essa bengala que são os fisiologistas infelizmente isso que acontece Juninho eu vou um pouco mais além antigamente se fazia coletivos você fazia coletivo contra juniores você fazia coletivo entre si hoje você diminui o campo você diminui o campo para fazer a questão rápido eu não entendo como é que você vai chegar para jogar num campo que tem espaço e você quer diminuir o espaço do jogador você tira a criatividade todo dia do jogador do atleta você tira essa criatividade por quê? porque acabou isso ah não nós estamos jogando demais pô amanhã não tem treino amanhã vai ser só uma regeneração e tal os caras estão ganhando muito para jogar futebol os caras não querem jogar isso é que me mata eu tenho visto cada jogo entendeu? eu tenho visto cada jogo eu não quero nem assim às vezes eu até mudo de canal porque eu não consigo assistir não consigo entendeu? Juninho isso que você estava falando o Dinamite certa vez falou para mim que era exatamente era o rival do Zico nas cobranças e ele falou hoje se eu jogasse eu não conseguiria treinar com a intensidade que eu treinava porque iriam me tirar o Giovani um exímio cobrador de pênalti e ele falava eu cobrava eu treinava não era sorte tinha habilidade tinha técnica ok mas eu precisava desenvolver eu precisava praticar agora em relação a isso o Gabigol treina é personalidade não tem que sair não vou sair não vou treinar porque eu preciso estar pronto para isso meu amigo Fabinho é fácil de fazer isso meu amigo eu preciso treinar meia hora aqui saída de gol professor vamos para lá porque como é que você vai me tirar eu que estou jogando eu que sou titular do time eu preciso disso você vai me tirar do campo ao contrário não professor bate 10 bolas de lá bate 10 bolas de cá porque no jogo eu vou precisar de uma e de duas para sair do gol entendeu? mas os caras não tem essa paciência eles perguntam que hora que começa o treino e que hora que acaba entendeu? e outra Paulo Vitor eu lembro que na minha época eu joguei na década de de 90 não tinha essa coisa de celular e tal então você o ônibus até dentro da concentração geralmente a gente ficava com mais um às vezes dois dentro do quarto a gente conversava sobre o jogo de amanhã o que a gente ia fazer combinava jogada essas coisas todas hoje é impossível isso tem dois no quarto hoje mas os dois no telefone eles não se falam acho que mal dá boa noite um para o outro para dormir não tem mais isso bota aquele headphone aqui aquele fone de ouvido aqui meu amigo você não sabe às vezes você não sabe nem o que o cara está escutando às vezes o cara não está nem escutando nada e não quer falar com você entendeu? e outra e tem muito atleta Fabinho eu tive goleiros que eu falava para ele assim você viu o gol que o fulano tomou ontem tu viu a defesa de ontem aí o atleta falava para mim assim professor eu não gosto de ver futebol eu falava gente como? aí eu não vejo sabe assim é de uma falta de profissionalismo absurda sabe você hoje desculpa hoje você pode se dar o luxo como falou o Paulo Vitor tem horas que eu não quero ver eu desligo beleza você não depende mais disso sim mas quando você é jogador é inadmissível você ter esse comportamento hoje tem um vídeo que eu estava que eu estava vendo que a Vasco TV liberou do menino Matias Galarça 19 anos tem esse menino a intensidade isso como ele está treinando no campo reduzido que eu também acho que não é fundamental é necessário ter o treinamento no campo reduzido para sair aquela tabela e tal mas ali é um contra um a intensidade com que ele estava trabalhando me veio a cabeça o seguinte se você treina assim no jogo não é diferente se você treina numa inhaca no jogo vai ser aquela inhaca ah não no jogo eu vou ser um leão não vai né Paulo claro que não o que você faz no treino você faz no jogo não tem a ver não treino é jogo e jogo é guerra meu amigo não tem jeito isso treinadores que passaram grandes treinadores falavam isso meu querido o que você vai fazer você vai fazer no jogo se você bater aqui 10 faltas aqui bater para fora você vai bater as 10 para fora meu amigo procura acertar o gol 10 faltas dentro do gol você vai acertar uma do gol entendeu mas não hoje não se faz isso hoje não se faz isso hoje o atleta ele não treina mais porque ele acha que o calendário é sufocante é sufocante eu não posso amanhã tem jogo terça tem quinta tem jogo sábado tem jogo então eu tenho que descansar na nossa época Fabinho você sabe quanto mais a gente jogava mais a gente ganhava é verdade hoje se ganha muito e se joga pouco se joga pouco entendeu então eu acho isso a difícil por que o futebol evoluiu para mim o futebol não evoluiu nada para mim não evoluiu nada porque nós temos visto cada jogador aqui no Brasil nós temos visto cada jogo aqui no Brasil aí o pessoal fala mas você vê na Europa um jogo diferente culturas diferentes totalmente diferente entendeu mas se você for ver hoje o nosso calendário aí pô nós não temos mais nem craque nós não temos ídolos mais no Brasil aí nós não temos ídolos no Brasil eu me lembro no jornal que o Flamengo sempre falava assim craque se faz em casa é isso não era isso que existia no Flamengo craque se faz em casa maravilha e quantos craques saíram de lá ídolos quantos craques saíram no Fluminense ídolos no Vasco no Botafogo ídolos hoje quem é seu ídolo Flamengo no futebol hoje atual fala aí que a gente esteja dentro do Brasil eu vou te dizer eu vou além Paulo porque o meu filho que tem oito anos a referência dele no Vasco até esse ano era o Pikachu mas não tecnicamente por causa do desenho entendeu do Dragon Ball não porque folclórica né folclórica exatamente então assim hoje perde-se a referência os jogadores jovens vão embora muito cedo na tua época não iam você tinha verdadeiras seleções quando saíram os jogadores era um acontecimento ou saíram os ídolos do Flamengo para o Dinese Roberto foi para o Barcelona pontual entendeu então é isso que acontece aí eu estava até conversando com a repórter hoje aqui perguntei para ela qual é seu ídolo no futebol hoje ela simplesmente me respondeu a Rascaeta pô mas o cara não é nem brasileiro ah não porque para mim é ele ah eu tenho 15 anos queria tirar uma foto com a Rascaeta maravilha parabéns era seu ídolo mas se eu quero ser o ídolo no Internacional ah o da Alessandro pô e assim vai como foi o Paulo Guerreiro no Corinthians como foi no próprio também e assim vai nós não temos ídolo a gente não não fabricamos mais ídolos a gente não tem os nossos craques como você falou os nossos craques cada dia saem mais cedo cada dia e vão ser craques ou saem cedo como o Paulo está lembrando Paulo lembrou que saem cedo ou saem aspirantes a craques inacabados projetos de jogadores que a gente aposta muito os clubes que estão bem financeiramente conseguem vender bem que é o caso do Flamengo os que estão mal como o Vasco vende o almoço para pagar a janta e o Fluminense que está naquele meio do caminho consegue vender mais ou menos mas muito longe do que poderia vender esses atletas que são os ativos do clube hoje nós temos esse garoto surgindo o Caíbe surgindo aí no Fluminense o menino está praticamente vendido como é que eu posso fazer esse menino um ídolo não vou conseguir porque ele já está indo embora como é que poderia fazer com o João Pedro um ídolo se ele já foi embora sim não é verdade hoje nós temos hoje o nosso ídolo o Fred no Fluminense mas o Fred teve que retornar o Fred voltou o Fred não saiu o Fred saiu para o Cruzeiro para o Atlético voltou voltou então mas dentro do Fluminense nós não temos mais aquele grande ídolo não temos nem no Botafogo nem no Flamengo nem no Vasco não há referências hoje né Paula a gente perde essas referências não que a gente queira que por exemplo claro que é um romantismo ah o Roberto fez mais de mil jogos com a camisa do Vasco Pelé e o Rogério Senna são os únicos três atletas com mais de mil jogos com a mesma camisa ok mas aí hoje comemora-se quando o cara chega a 100 100 jogos vamos dar a placa porra 100 jogos o cara fazer na tua época em duas temporadas fácil mas hoje porra você o cara está 3, 4 anos aí completa 100 jogos uma placa porra eu não consigo entender isso eu fiz 463 jogos pelo Fluminense na nossa época não tinha isso não pô beleza você está jogando está maravilhoso você não está nem pensando isso entendeu hoje você faz questão de homenagear o cara que fez 50 jogos pelo seu clube ou se fez 50 gols entendeu é assim funciona né mas a história do futebol ela não vai mudar nunca a essência vai ser a mesma é esse cara que não está entendendo isso entendeu tudo passa as histórias ficam as histórias estão aí para ser contadas e é óbvio que nós vamos estar aqui contando histórias para muito muito tempo ainda para as pessoas que aquelas que gostam do futebol romântico da nossa época ouvi-las e é óbvio que nem todos esses jogadores vão ter essas histórias porque ficam um pouco nos seus clubes saem logo e vão ter que contar histórias lá de fora que eu acho que nós não são tão agradáveis quanto as nossas ah não tenho dúvida o Juninho até estava lembrando aqui um fato é porque tem muita gente né Paulo Vítor e Juninho que acha que o futebol começou em 2019 quando o Jorge Jesus veio para o Brasil e fez o que o Zagallo já tinha feito em 70 que o Tele fez na década de 80 no início da década de 90 o Muricy fez no São Paulo o Antônio Lopes fez no Vasco enfim grandes treinadores que nós tivemos vitoriosos parreira mas as pessoas acham que começou ali como não começou e nós estamos falando de história eu vejo por exemplo apenas um exemplo hoje no Brasil se tivesse cabeça mas eu tenho minhas dúvidas poderia se tornar um cara gigante que seria o Gabigol porque ele é carismático ele é goleador ele já é vencedor no Flamengo o cara tem dois brasileiros libertadores estadual recopa supercopa se ele tiver cabeça você opa vou ficar aqui e vou ficar na galeria perto do Zico do Júnior por exemplo do Leandro dos Grandes para escrever meu nome porque ele tem tudo para ser ídolo ele tem o perfil do ídolo pelo menos dentro de campo fora com a criançada com outras atitudes não mas eu acho que tem tudo para você escrever um capítulo mas eu não sei se ele tem esse objetivo ou se ainda tem aquela frustração da Europa eu tenho que voltar para a Europa aí daqui um ano vai embora no meio do ano e aí interrompe-se o caminho da idolatria eu concordo completamente com você Fabinho mas eu acho que o seguinte hoje o futebol deixou de ser essência agora é começo hoje é quem paga mais então eu estou preocupado em ganhar o meu dinheiro em fazer o meu pé de meia para que amanhã depois não tenha problema eu não tenho mais essa preocupação de ser ídolo ou não isso aí vai passar eu preciso ganhar o meu dinheiro e assim funciona hoje quem me paga mais antigamente tinha aquele sabonete que falava assim vale quanto pesa eu acho que o Gabigol tem tudo realmente para ser ídolo tem mas ele precisa mudar alguns conceitos dele fora de campo isso que a gente sabe por alto ou às vezes vê em televisão noticiário é porque na verdade o ídolo não é só aquele que faz dentro de campo o ídolo faz fora do campo também porque o teu filho o filho do Juninho ele tem que se espelhar em alguém e teu filho vai ver o Gabigol com o cabelo pintado de amarelo ele vai lá e pinta que é a referência que ele tem ah mas o Gabigol foi lá e fez vou lá e faço meu músico caramba não é isso essas são as referências que nós temos hoje eu lamento lamento muito muito mesmo essas nossas referências atuais Fabinho cara que prazer enorme ter te visto fico feliz ter te visto nós vamos ainda bater papo Juninho vamos junto não esquece a minha camisa tá aqui sua camisa tá aqui a minha tá aqui vou enviar pra você pode mandar umas 5 que eu vou botar vou sortear no clube da Luba lá na minha escolinha só de goleiro tem sim vou mandar isso aqui é um oferecimento da ícone que é a nossa parceira com certeza vou estar te enviando Fabinho cara brigadaço do fundo obrigado pelo convite foi um prazer rever o Paulo Vítor também Fabinho você é um cara incrível sofredor você é um cara sofredor eu sei eu sei que você me vê assim de uma maneira diferente aquele cara que eliminou o Vasco em 1984 aquele cara que só fez defesa mas legal mas quando eu cresci você foi embora Ricardo Pinto Elson todos me deram muitas alegrias beijo fiquem com Deus grande abraço falou valeu saindo do gol grande abraço não esqueçam de dar o seu joinha se inscrever no canal e até a próxima pessoal sempre saindo do gol até mais valeu Julinho saindo do gol vamos juntos valeu Fabinho fica com Deus valeu obrigado Julinho um abraço valeu irmão valeu